A gente passou lá em cima 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 Eu vi tudo com uma senhora Eu tirei ele Vem cair, tio Vem cair, tio Uma motriz tá aí embaixo aí? Não dá pra ver Essa aqui é uma cabine, aquela de lá Essa aqui é outra Essa aqui é outra, pode ver? Meu Deus do céu, cara! Inscreva-se